E aí minha galera do Youtube A gente está aqui na Praça Severino Pimento E o carnaval está bombando E o carnaval está bombando aqui em São Raimundo Muita gente aqui Esperando aqui a saída dos blocos A combustível na saída do bloco O Corredor da Fulia Daqui a pouquinho está saindo aqui o bloco O Corredor da Fulia E nós no canal do Raimundo Vieira Estamos aqui também Fazendo a nossa presença aqui Registrando tudo aqui no Carnaval 2020 O Corredor da Fulia E 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 aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Vamos lá. 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 Vamos lá.